Então vamos para as informações de hoje à tarde, a GTA conserta bug com bug, vamos identificar aqui alguns bugs que está tendo até ela lançar um novo patch de atualização, quais foram os bugs que ela tentou corrigir também e também vamos ver mais easter eggs do servidor chinês e também uma possível collab. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo de canal do NAND de Sankt e CAU, então vamos conferir todas essas informações. Falando aí sobre os bugs, os bugs, um ADM da página do Face, ele compartilhou com a gente o que eles tentaram corrigir, mas aí fizeram alterações dos arquivos, deu zika em vários outros arquivos do jogo. Vou ler aqui a mensagem que ele mandou para a gente. Bom dia, para quem baixou o patch e corrigiu o bug dos Cosmos e Doku de Fino bufando apenas o ataque Cosmo, se não me engano, quer dizer o ataque físico, ele estava bufando, ouvi alguns comentários falando que o Doku estava bufando com o ataque. Eu não estava jogando PVP essa semana, então nem sei. Mas enfim, o que aconteceu? Ele estava corrigindo isso e teve três relatos de comentários falando que o inventário de Cosmos sumiu. Eu ia até falar isso no Nem Play Responde, que talvez vai ser o próximo vídeo, amanhã de manhã, e já vou até cortar esse comentário lá, então, no vídeo que eu ainda vou gravar, após a gravação desse vídeo. O que que acontece? Aparentemente, eu não sei se corrigiu ainda, se o seu inventário de Cosmos desapareceu, depois dessa atualização ele voltou a aparecer, ou ainda permanece desaparecido? Comenta aí embaixo a galera que foi afetada por esse bug, pelo que eu percebi do Doku Divino, eu acho que era geral, não sei se eram alguns Doku Divino especiais que não bufavam, né? Então, isso aí, realmente, eu não testei, que eu só fiz as 3 de área, vencia uma, existia duas, estava nem aí pro ranking. É, no caso, o que que ele falou aqui também, ó, o que que aconteceu? É, T-Cent lançou um hotfix, 50 megabytes, agora de manhã, que corrigiu o bug dos Cosmos sumidos, que algumas pessoas estavam sofrendo, e o buff do Doku Divino, no Camus, Divino, também, bufava físico ao invés de cósmico. Mas, de brinde, não podemos fazer. Tesouro do GM, Arena de Honra, Templo de Hags, e entrar na Cidadela. O Templo de Hags, eu consegui raidar, tá? Então, super de boa. Eu vou, assim, não sei se a atualização ainda vai chegar hoje, provavelmente pode chegar uma outra atualização, que pode trazer novos bugs, ou não. Mas, o que que dá pra você fazer, que não dá, que você ainda vai otimizar seus recursos? Pra começar, no segundo grupo, não dá pra fazer nada aqui, mas quem está, a partir do level 40, você consegue ir na reprodução automática, que é o que eu estou fazendo aqui, ó. Reprodução automática. E tô conseguindo pegar as minhas recompensas, beleza? Então, fica uma dica aí, usa o refil aqui, não dá pra fazer todas, dependendo das missões que você faz, não vai dar pra fazer todas, né? Então, fica ligado aí de, por exemplo, essas missões aqui, não vai dar pra fazer, tá? Mas, agiliza aí. Como eu falei pra vocês, o Torre do Selo dá pra entrar, tá? Se você ainda não fez a Torre do Selo, inclusive, já fiz a live, tá lá no canal Nem Lives também, a live que eu fiz do Campos Tudo 1 e Tudo 3, que inclusive foi o vídeo de hoje de manhã. Esse vídeo tá saindo mais cedo, mas o vídeo de hoje de manhã foi eu trazendo aí a gameplay do Campos Tudo 1 e Tudo 3 e como ele é muito bom. Inclusive do build de 2 upskill e apresenta como ele pode ser interessante com 2 upskill aí na sua conta, se tornando o banner mais barato do ano, né? O personagem lançado mais barato do ano, que antigamente era Comandante Pandora, né? Agora, o Campos Divino pegou o posto, pelo que parece. Eu não me lembro de alguém mais barato do que a Comandante Pandora, além do Campos. Então, essas partes aqui, infelizmente, não vai dar pra fazer, né? Dá pra... A gente tá mais limitado a essas telas aqui. Outra coisa também, aqui não dá pra entrar, tá? No Duelos Galácticos, até lançar um patch de correção, mas eu vou dar algumas dicas pra vocês na Arena de Honra, que dependendo, dá pra você pegar a recompensa da Arena de Honra, que cá pra gente é uma das melhores recompensas de Arena. Eu consegui fazer somente uma missão, participar 4 vezes. Se você tem essa missão aí pra fazer no momento que você tá atualizando, faça. Você vai iniciar a luta e já vai contar com uma derrota automaticamente, pelo que parece. Agora, se saiu aí eliminar inimigos, aí vai dar não, aí deu zica, né? Vamos ver o que mais que eu separei aqui pra vocês. E... E dá aqui. Ixi, ó, outra coisa que não vai dar pra fazer. Chefe de Legião, Masmorro de Legião, ainda mais que resetou agora, a gente tá eliminando os chefes. Não vai dar pra fazer. Se eles não... Talvez eles podem mandar, dependendo da demora, algumas recompensas pra nós, adicionais, tá? Ainda tá rolando o evento do aplicativo da GT, tá? Do Spin lá, que você roda a roleta duas vezes, o split to play. Hoje, era pra ter encerrado ontem, mas parece que teve um dia que teve bug aí e eles colocaram pra rodar mais uma vez. Então, roda lá mais uma vez. Inclusive, eu peguei esse baúzinho aqui, ó, hoje, ó. Esse baúzinho aqui é da hora, aquele baú que vem poeira divina, né? Então, eu peguei esse e peguei esse aqui também, ó. Ganca. De hoje, de bônus. Fechou? Agora, nós vamos lá pro servidor... Eu acho que não tem mais nada aqui que eu poderia te dar de dicas pra vocês. É mais mesmo essa parte aqui da reprodução automática, pra você gastar isso em vigor. Lembrando que a reprodução automática está a partir do level 40, tá? Se você não está no level 40, aí, infelizmente, deu o Zika aí pra você e vai virar nesse campo aqui, beleza? Mas eu acredito que a GT possa dar recompensas pra gente devido à demora. É, vamos lá pro servidor chinês, mas antes que a gente vá lá pro servidor chinês, não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, com a sua inscrição, vocês estão ligados, né? Compartilhar. E eu vou deixar no comentário fixado também o vídeo da manhã, porque vai dar uma zicada na divulgação dele. Então, quem não viu, dá aquela moral pra ver lá também a gente jogando um pouquinho, tá? De camos tudo um e tudo três imitando, tá? A gente mitou, de camos tudo um. Mitou mais que tudo três, inclusive. E eu vou ainda fazer um vídeo mais detalhado. Deve sair no domingo, talvez, vários cortes da live que eu fiz do camos tudo um, tudo três. Pra quem, um resumão, e ele tava brilhando lá. Mais gameplays do camos aí, que o meu mesmo deve sair, talvez, segunda-feira. Aqui, então, essa aqui é a collab, tá? Do servidor chinês. Eu acho que são jogos da GT, eu não tenho certeza. São vários personagens aqui, pra falar a verdade. Aqui é do Contra, que inclusive eu trouxe lá no meu canal NemTV, né? Que é meu outro canal. Que atualmente eu tô cagando a série do Metal Revolution, que é jogo da GT Arcade também. Mas aqui é Tencent, né? Então, é o... Acho que é Tencent aqui. Tem esses outros personagens. Eu não conheço esses outros personagens aqui. Se vocês conhecem, comenta aí embaixo. Mas não é um evento que parece que vai ter produção de algum personagem aqui no jogo. Parece que vai ser evento só de... Merchandise dos seus jogos, né? Tipo assim, ah, você conhece esses outros personagens? Conheço o jogo. Baixa lá. Gasta seu dinheiro conosco lá também. E, enfim. Então, eu vou abrir essa página aqui. Ficou bugado esse porquê. Fica contando em pé aí, dá essa zica aí. Eu consegui... Eu traduzi aqui algumas coisas, mas não consegui entender muita coisa também. Tá? Aqui parece uma historinha. Enfim. Aí, deixa eu ver o que mais dá para selecionar aqui. Aqui tinha um adesivo. Tem um adesivo aqui, ó. Não sei para que é isso. Aí, parece que é alguma dica, que é coisa de pergunta e resposta. Isso aqui eu nem cheguei a traduzir. Que preguiça. De ficar traduzindo isso aqui. É mal complicado. Demora muito tempo. Então, tem essas recompensas aqui. Talvez, se eu acertar aqui, ó. Eu posso ter alguma dessas recompensas. Então, é um evento, como vocês podem ver, de dar recompensa para a gente. Olha só que maravilha, né? Aqui eu sou Android. Eu não sei se é o emulador ali. Mas eu sempre erro aqui. Então, isso aí é para você. Um dos eventos vai ser um evento fora. Vai ser... Esse aqui é evento de site, né? Fora do jogo. Vamos voltar aqui. Deixa eu ver se bugou a tela. Bugou a tela um tiquinho. Ficou grande demais. Por isso que eu não gosto de... Fazer essas coisas aqui. Ah, beleza. Corrigi a tela aqui. Vamos continuar ainda o evento. Temos esse easter egg aqui. Esse easter egg é a skin da Luna, tá, galera? Que vai chegar aqui no servidor chineso. Esse aqui seria alguma coisa a ver com gelo e tal. Mas a Luna usa esse colar, não sei. Cereira, não sei o que é isso. Na sua skin. Então, estão avisando que a skin da Luna vai chegar aqui. Talvez com seu CR, né? Lançou o CR da Luna, vai lançar a sua skin também. O evento da Albáfrica, que eu já disse aí, se não me engano, no vídeo de ontem. O Gestalt, que teve o vídeo de invocações dele, né? Anteriormente. Foi ontem também. Então, bora lá conferir os eventos aqui. Esse aqui é o evento da Colab. Alguma hora aparece aí, que no chinês é assim. Demora a aparecer os eventos. Então, é isso, ó. Esse aqui é o evento. E eu clico e não acontece nada. Eu acho que é. Tá indo lá pro site. Pelo menos aqui eles mandam pro site. E vai bugar a tela de novo. O inferno. Isso aqui. Beleza? Vai ficar desse jeito aqui mesmo. E no momento seria isso. O resto dos eventos são os eventos que eu já apresentei. No vídeo do Gestalt, né? De lançamento dele. E o que vocês acham dessa Colab? O que esperar dessa Colab? Eu acho que essa Colab... Gente, que personagem é essa aqui, hein? Ah, cliquei aqui de novo. O inferno, hein? Parece a Mid-Golfinho, mas acho que não é a Mid-Golfinho, não, né? Aparentemente não é a Mid-Golfinho. Poderia aparecer novas skins? Poderia aparecer novas skins aí. Agora, se isso vai acontecer ou não, eu não sei. Igual, por exemplo, a skin da June e do Shiryu é do jogo Speed Drifters, que inclusive eu tenho aqui no canal, ó. Então, antes eu comecei a trazer CDZ, eu trazia gameplays de Speed Drifters aqui pro canal. E a única coisa que teve na Colab foi mesmo, alguns eventos temáticos e tal. Eu acho que pode ter mais coisas temáticas aqui, ou talvez não. Isso aqui é somente aquele lembrete. Ah, foi esse aí os jogos da GT, ou Tencent, eu acho que é Tencent. Beleza? Então, a Colab, eu acho que vai se resumir a isso. Não sei se isso vai se expandir pro global, porque até mesmo todos os eventos de Speed Drifters que teve aqui no servidor chinês, não teve no global. Só foi as skins. Inclusive, o cenário do Speed Drifters não tá no global. Não lançaram. E olha que eu acho que, se eu não me engano, ele tá disponível aqui. Quer ver? Deixa eu ver se eu vou colocar a tela do global aqui. Se eu não me engano, cadê aqui o global? Restituir Senna. Ah lá, ele tá aqui, tá vendo? Mas, eu não lembro, alguém conseguiu isso aqui no global? Eu não lembro de algum evento que lançou aqui a corrida em alta velocidade. Beleza? Então é isso, Cabelos Amazonas. Essas aí foram as notícias de hoje, né? A Colab, o easter egg, que nem é grandes coisas assim, se for aluna mesmo. E os tilt que teve aí da atualização de hoje. E isso é com todo mundo, tá, galera? Então, se tá ruim, se você tá reclamando, ah, os outros vão ficar com mais recompensa do que eu. Não, todo mundo tá sem recompensa aí. Vamos aguardar a restituição aí. Se demorar demais, tende a ter uma melhor restituição. Fechou? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Não esqueçam de conferir o vídeo do Camus, tudo um e tudo três. E o que eu acho que dá pra você esquipar e economizar de livros azuis dele no vídeo da manhã. Vou deixar aí no comentário fixado. E até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho